Oi, Loro! Tudo bem, Loro? Vamos filmar, Loro! Vamos fazer um vídeo aqui para os nossos amigos e nossas amigas, Loro! Vamos ver, Loro! Oh, Loro! Meus amores! Deixa eu falar com meus amores, Loro! Uhul, Loro! Meus amores, estou fazendo um vídeo aqui, né, para mostrar para vocês hoje o almoço e família, estou assando aqui uma carninha de carneiro, tá, gente? E estou assando aqui também, meus amores! Ó, meu Loro está cantando, gente, está cantando para vocês aí! Estou assando aqui, gente, olha só, estou assando aqui uma, olha, uma faceta, né, gente, que fala, né, faceta, né, parceta, né? Uma assando, uma delícia! Gente, estou assando aqui um carneirinho também, tá, gente? Costelinha de carneiro, olha que delícia! Assando aqui para nós uma costelinha de carneiro, meus amores! Oh, Loro! Fala com o nosso público aí, Loro! Gente, deixa eu falar para vocês, hoje, né, é almoço e família, né, é, família assim, só está meu filho aqui, né, e meus dois netos, Eu, meu marido, meus dois netos e meus quatro cachorros, gente! Então, meus amores, quem for chegando, curte o vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal, meu marido, meu filho, né, gente? Perdão, está cantando, tá, gente? E eu estou aqui fazendo esse pequeno vídeo para mostrar para vocês, espero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês deixem aí, né, nos comentários, o que vocês acharam do meu filho? Se inscreva no canal, meu amor, você que acabou de chegar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do cantinho da Terezinha, que vocês vão amar! Meus amores, Terezinha tem três canais, todos os três canais, gente, é canais normais, tá, amores? Não é canal sensual, meus amores, aqui a Terezinha só mostra, é, é, mostra faxina, ela mostra limpeza de espelho, mas tudo normal, ela mostra comida, e ela mostra, ela comendo, ela mostra de tudo, meus amores, quero falar para vocês, tudo que eu boto no canal foi aprovado pelo, né, foi passado pelo análise do YouTube, né, e eles me dão o alvará aí, né, que posso soltar, me dá o verdinho aí na boa, tá, amores? Aí, então, gente, eu só solto o vídeo quando está verdinho, tá? Quero estar falando para vocês, mas me acompanhe, gente, não precisa, né, eu mostrar a, a, algo que, né, que não, que não é das diretrizes, eu tenho que mostrar tudo que está nas diretrizes, tá? Eu tenho que obedecer as diretrizes, mas mesmo assim, gente, continua vendo o vídeo, continua vendo o vídeo, a Terezinha vai ter novidade para vocês, né, gente? Aí o pessoal fica assim, ah, o canal você não mostrou nada, você não é, não mostrou coisa sensual, gente, Gente, eu sou sensual porque eu sou mulher, mulher já é sensual de natureza, tá, meus amores? Então, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, meus amores, vem comer comigo, hoje vai ter aquele delicioso almoço, arroz, feijão, vai ter, né, um macarrão, vai ter lá até uma macarronadinha, né, vai ter lá também quiabo, né, com... Eu gosto muito de quiabo com abobrinha e giló, vai ter também, tá, gente? E aquele delicioso feijãozinho, que não pode faltar, né, na mesa do brasileiro, e, gente, e hoje a gente vai comer carne de carneiro, olha só! Meus amores, eu estou assando aqui fora, porque eu gosto de assar aqui fora, para não engordurar lá dentro, mas lá dentro tem a área de churrasco e de churrasqueira, já mostrei nos vídeos anteriores aí. Mas, meus amores, fica comigo e até o próximo vídeo! Vamos encerrar! Terezinha, hoje tá, ó, toda light, né, gente, ó! Tchau, louro! Suveia, louro! Dá um alô para o nosso público, louro! Fala, louro! Canta aí, louro! Atirei o pau no gato! Canta, louro! Gadeu, louro! Gadeu, louro! Canta, louro! Então, amores, tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Vou encerrar o vídeo com vocês, mostrando essa delícia, essa carne é de carneiro! Tchau, meus amores, meus anjos, meus queridos, meus lindos! Beijo no coração! Beijo, louro! Tchau! Beijo, louro!